Bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. E na tarde de ontem foi divulgado o balanço da operação Varredura realizada na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Celulares e drogas continuam sendo encontrados. A operação terminou no início da tarde desta terça-feira. Foram 750 homens do Exército, policiais civis e militares e corpo de bombeiros. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, durante a revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, foram encontrados 23 celulares, 3 jogos eletrônicos, 42 armas brancas como facas e estoques, além de 18 trouxinhas de drogas. Durante a coletiva não houve explicação de como os objetos proibidos entraram na unidade, mas isso deve ser investigado. As armas que foram encontradas lá dentro, elas podem ser construídas com uma própria ferragem da cadeia, que é uma cadeia que está desativada. Agora a questão dos celulares, nós já determinamos ao nosso jurídico que abra um procedimento apuratório interno para apurarmos a conduta, se foi de algum servidor, ou de que forma esses objetos adentraram a cadeia pública. A participação do Exército na operação foi um pedido do governo do Estado. Os detectores de metais e cães farejadores ajudaram a otimizar a revista. A revista foi feita na área interna, onde os presos se encontram hoje localizados, e também em áreas externas. Não houve uma concentração maior que faça jus a essa menção. No local onde eles estão confinados hoje, foram encontrados alguns itens mais ligados a instrumentos, pérfuro cortantes, alguma coisa nesse sentido. Drogas em algumas áreas um pouco mais externas. Não houve uma área que justifique que eu diga que foi a área principal de apreensão. Para os órgãos de segurança do Estado, apesar do aparato utilizado hoje, a crise no sistema prisional do Amazonas ainda não está estabilizada. As ações de revista devem continuar para que fugas e rebeliões sejam evitadas. Reorganização do próprio sistema, e aí mais a ver com as ações da CEAP, no caso do sistema de segurança pública, é adotando algumas medidas de prevenção, monitorando em tempo real, minuto a minuto, a movimentação nos diversos presídios ou unidades prisionais e adotando medidas preventivas para evitar que uma nova crise aconteça. As visitas na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa continuam suspensas até o dia 8 de fevereiro. Os ministros da Defesa do Brasil, Raul Jugman, e da Colômbia, Luiz Carlos Viegas, acompanhados dos comandantes das Forças Armadas de ambos os países, estiveram em Manaus e falaram sobre a segurança na fronteira do Amazonas. Foi a segunda visita do ministro da Defesa ao Amazonas depois da crise penitenciária. Ele veio reunir com autoridades locais e dos países vizinhos, além de acompanhar as ações desenvolvidas pelas Forças Armadas nos presídios do Estado. A revista feita nesta terça-feira na cadeia pública de Manaus foi a segunda ação dos militares do Exército em presídios do país este ano. Cinco estados pediram apoio, entre eles o Amazonas. Para o Ministério da Defesa, combater o narcotráfico exige estreitar a relação com os países que fazem fronteira com o Brasil. Um deles é a Colômbia. Os ministros da Defesa do Brasil e da Colômbia reuniram por mais de duas horas nesta sala no Comando Militar da Amazônia e fecharam um acordo. Primeiro vão integrar o sistema de inteligência, trabalhar em conjunto no combate a crimes como narcotráfico, mineração ilegal, contrabando de armas e a entrada clandestina de imigrantes. Nós vamos ter um tráfego fluido, integrado, contínuo, diário, de informações entre Brasil e Colômbia no que diz respeito às nossas preocupações comuns. Além disso, os dois países vão compartilhar informações de segurança. Uma comitiva da Colômbia vai vir ao Brasil conhecer o trabalho do sistema integrado de monitoramento de fronteiras. O ministro colombiano disse que é prioridade impedir a comunicação entre as organizações criminosas da Colômbia e do Brasil. O PCC, o vermelho, a família do Amazonas e, no nosso caso, os grupos armados organizados como o clã do Golfo, os pelusos, os pontilheiros. Nós acordamos de que temos que ter uma integração na área de inteligência, que consideramos absolutamente estratégica. E essa inteligência vai se dar desde os postos de fronteira de Brasil e Colômbia até o mais alto nível em Brasília em termos ministeriais. Essa foi a primeira reunião de uma série que os ministros devem fazer ainda este ano. 93% de todas as ocorrências policiais tem a ver com o tráfico de drogas. Se a gente conseguir conter o tráfico de drogas nas nossas fronteiras, com o que eu tenho de aparato policial aqui, e com toda a certeza nós vamos dar um show de bola na segurança pública. Este ano vão ser gastos 450 milhões de reais nas ações do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Além disso, um satélite vai ajudar a controlar as fronteiras do país. Ele vai ser lançado no dia 21 de março, a partir da Guiana Francesa. São 1.400 quilômetros de fronteira com a Colômbia. É de onde vem boa parte da droga que entra no Brasil. O acordo com o governo colombiano é um modelo que pode ser feito com outros países, onde também acontecem crimes ambientais, como extração ilegal de minérios, construção de pistas clandestinas de pouso e entrada ilegal de armas. Um deslizamento de terra soterrou uma casa. No Cidade de Deus, Zona Norte, deixou uma criança morta e a mãe ferida. Agora são 10 horas e 5 minutos. O Bruno Fonseca está ao vivo e tem as informações. Bom dia para você, Bruno. Bom dia, Priscila. Bom dia a você que nos acompanha pela TV em Tempo. O deslizamento aconteceu por volta de 5h45 da manhã. O deslizamento atingiu esta casa, localizada aqui na rua Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus, no bairro da Cidade de Deus. Priscila, 4 pessoas moravam nesta casa. E Ana dos Santos da Silva, de 31 anos, o esposo e os dois filhos estavam no local. De acordo com familiares, um dos filhos de Ana, o de 2 anos, chegou a óbito. Eles foram retirados aqui do local pelos próprios vizinhos. A mãe está internada no Platão Araújo e passa bem. A filha de 14 anos também não foi encaminhada ao hospital. Ela chegou a ser retirada também a tempo e passa bem. Ainda nesta região, nós vamos conversar agora com o secretário da Semarge, Elias Emanuel. Ele vai falar para a gente o que vai acontecer com os familiares. O que acontece, né, secretário, depois desse descaso aqui na Cidade de Deus? Veja, na verdade, o que a gente pôde observar aqui na Cidade de Deus é que esse é um ponto já identificado desde 2007. E o que favoreceu a essa tragédia foi o acúmulo de lixo que vem da rua Coríntios. Coríntios, que fica na parte superior aqui da Cidade de Deus. A Semarge já identificou a família, está agora à disposição para os benefícios eventuais, que é a entrega de roupas, do rancho e também de colchão. É uma determinação do prefeito Arto Neto e do vice Marcos Rota que essa família seja inscrita de imediato no benefício do auxílio aluguel social. E, evidentemente, nós estamos agora lá no Platão Araújo com uma equipe de assistentes sociais dando toda a assistência à família para que a gente possa auxiliar na liberação do corpo, na documentação e também na questão do sepultamento com o SOS Funeral. Tá certo, então. Muito obrigado pelas suas informações, secretário Elias Emanuel. Bom dia. Bom dia. Tá aí, ó. O acidente aconteceu na manhã de hoje. Outras informações você acompanha logo mais às 10h50 no programa agora e também no Jornal em Tempo. A gente pode ver aí nas imagens que a casa foi atingida pela metade. Foi o quarto onde estavam a criança, a outra filha e a mãe. Eu volto com você no estúdio, Priscila. Muito obrigada, Bruno, pelas informações. Agora são 10h08min. A chuva provocou danos principalmente nas zonas norte e centro-sul da cidade. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Foi isso mesmo. Mais de 20 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil do município em decorrência da forte chuva que atingiu a capital na manhã desta quarta-feira. A maioria por alagamentos. No Rio Peorini, na zona norte de Manaus, as ruas ficaram completamente alagadas. Os moradores enviaram vídeos e fotos da situação. No Novo Aleixo, também na zona norte, outra área que ficou alagada, o Igarapé do Mindu, também registrou forte alagamento. Já no Parque 10, no Jardim Primavera, os moradores também registraram prejuízos por conta dos alagamentos. Eu estou morando aqui há três anos, há dois anos que eu estou passando por isso. Eu tive que quebrar toda a minha casa, para me levantar um nível, para ver se eu não perco mais as minhas coisas, porque eu estou perdendo tudo. Durante essa manhã, a Defesa Civil visita os pontos mais críticos informados pelos moradores. As solicitações em decorrência das chuvas para a Defesa Civil podem ser feitas pelo 199 e para o Corpo de Bombeiros por meio do 193. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Um projeto facilita a comunicação de pessoas com deficiência auditiva durante os serviços, como atendimentos médicos, por exemplo. E tem mudado a vida de muita gente. Veja na reportagem. No Amazonas, cerca de 155 mil pessoas têm deficiência auditiva. A comunicação é um problema diário. Elisiane não conseguia ir sozinha a consultas médicas por dificuldade de comunicação. É que as pessoas não entendiam o que ela dizia por meio da linguagem de Libras. Depois que descobriu o projeto central de interpretação de Libras no Amazonas, ficou mais fácil para ela se comunicar. Quando eu ia resolver qualquer problema meu, pessoal, eu ia num determinado local e eu tinha dificuldade com respeito à comunicação, porque as pessoas não conseguiam me compreender devido a não dominar Libras. Então, às vezes eu ia junto com um amigo e eles me sugeriram ir no espaço da central, da CILAM, para que eu solicitasse um profissional tradutor-intérprete de Libras. O projeto CILAM pretende melhorar o convívio e a comunicação entre a pessoa com deficiência auditiva e as demais que convivem com ela. Nossa maior demanda de atendimentos é na área da saúde e área da justiça. Então, com o atendimento em loco, o surdo ele agenda o local que ele precisa, o horário que é solicitado e o intérprete de Libras encontra com ele nesse determinado local para fazer a conversação por meio da língua de sinais. Mas como um deficiente auditivo pode solicitar os serviços? É fácil. Basta ir à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência para fazer um cadastro, sempre com o apoio de tradutor. Os agendamentos dos serviços externos podem até ser feitos via Skype. E após esse agendamento, o que se faz? Um intérprete de Libras acompanha essa pessoa. Um exemplo desse tipo de serviço que é feito? Um agendamento de consulta. É previamente feito com todos os dados, local, horário que vai ser realizada essa consulta. E esse intérprete, após esse agendamento, ele faz esse acompanhamento. Em média, são feitos 200 atendimentos por mês no Amazonas. Depois do cadastro e agendamento, o usuário surdo vai ao local do atendimento, como no caso da Elisiane. Ela veio em uma defensoria pública no centro da cidade e encontrou os intérpretes do projeto para fazer a tradução para o juiz. E a experiência com a Elisiane é muito rica porque nos mostra o quanto nós temos que criar essa acessibilidade plena, concreta, não só do acesso físico, mas do acesso à cidadania. Essa não foi a primeira vez que Elisiane precisou dos serviços do projeto. Quando ela estava grávida, as intérpretes a acompanharam durante o pré-natal do bebê. O intérprete foi junto comigo no espaço e assim o médico pôde me dar as orientações. Eu fiquei bastante emocionada em ter o apoio da Central nessa fase da minha vida. Pois é, os tradutores acompanham os deficientes auditivos que solicitam os serviços para hospitais, delegacias, tribunais e outros locais de serviços públicos. E agora, com a ajuda dos intérpretes, mesmo com as dificuldades do dia a dia, Elisiane e muitas outras pessoas vão se sentir mais livres para se comunicar. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho